Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. Estamos iniciando um novo projeto, um novo trabalho, que é o projeto Conexões. O que é o projeto Conexões? São momentos meus que eu tiro todos os dias de reflexão, de pensamentos, às vezes eu faço alguma leitura, né, e reflito para o dia e me preparo para o meu dia de trabalho. Ou, às vezes, eu não leio nada, mas eu fico refletindo, pensando e me preparando para o meu dia de trabalho. Então, eu vou trazer para vocês aqui, todos os dias, alguma coisa diferente. E, para iniciar esse nosso trabalho, eu vou iniciar o projeto Conexões. Esse é o primeiro projeto Conexões, o primeiro trabalho, com a leitura, uma passagem aqui de um livro, que é o livro Cura-te a ti mesmo, de Eduard Bá. Eduardo Bá é o precursor, né, é aquele, é o médico, Eduard Bá, que nos trouxe os florais de Bá. Eu, como sou também um terapeuta floral, e eu acompanho tudo o que Eduard Bá trouxe, né, e dentro desse livro aqui eu retirei uma passagem aqui, e que encaixa perfeitamente com aquilo que eu já venho fazendo ao longo do meu trabalho, ao longo do meu dia a dia, ao longo daquilo que eu ensino para vocês sobre reflexologia. Então, eu vou extrair um trecho aqui, eu vou ler um pedacinho para vocês e vou explicando dentro daquilo que eu já venho trazendo para vocês. Então, ele diz assim, neste livro aqui, tá? Se vocês quiserem, depois vocês podem procurar. Então, é aquilo que eu comento sempre com vocês aqui nas aulas de reflexologia, de reflexoterapia. A gente precisa trabalhar o núcleo da dor. Quando você vai trabalhar no seu cliente o núcleo da dor, você consegue melhorá-lo, consegue melhorá-lo. Corretamente interpretada, etc. Se tratada de forma correta, será a causa da eliminação das falhas, tornando-nos melhores e maiores do que antes. Ou seja, a dor é uma lição, é uma lição que eu estou precisando. Se eu estou com uma determinada dor, é porque essa dor quer me dizer alguma coisa, ela quer me ensinar alguma coisa. Se você tem alguma dor, se você sofre com alguma coisa, esta dor é para te ensinar, é para melhorar em você, em alguma coisa que você está precisando. Seguindo aqui, o sofrimento tem o poder de nos abrir os olhos para algumas verdades de que outra forma nunca veríamos e ele jamais será erradicado até que essas verdades sejam assimiladas. Ou seja, eu preciso assimilar essas coisas que estão acontecendo. Se você está com alguma dor, uma dor emocional, você precisa entender que existe um núcleo, um núcleo de geração dessa dor. Você descobrindo o núcleo de geração dessa dor, você vai conseguir melhorá-la. Saibamos também que naqueles que entenderam e são capazes de ler o significado de sintomas premonitórios, a doença pode ser evitada antes que se estabeleça ou abordada em seus estágios iniciais se esforços espirituais e mentais adequados forem adotados. Ou seja, vem tudo de encontro aqui do que a gente vem falando nos nossos cursos, principalmente no módulo avançado das dores emocionais. A gente precisa entender, lembra do que a gente coloca sempre o iceberg? Você colocando o iceberg, decifrando, traçando como essa dor chegou no seu cliente, você consegue achar o protocolo que você quer para fazer a reflexologia podal. Tá bem? Qualquer que seja o caso, até nos mais graves, não há motivo para desespero, pois o fato de o indivíduo ainda estar desfrutando da vida física indica que na alma que o rege ainda há esperança. Então, sempre confiar, se você está pronto, se você está pronta para uma alteração que está lá dentro de si, certamente essa alteração para esta melhora vai acontecer. Então, é assim que eu me preparo todos os dias e eu vou procurar trazer para vocês esses ensinamentos que eu me preparo para dar as minhas aulas, que eu me preparo para atender os meus clientes aqui no meu espaço terapêutico. Então, entenda que a dor que você sente hoje, ou a dor, no caso, que o seu cliente te traz para você tratar, para você cuidar através da reflexologia, seu cliente te trouxe uma determinada dor e você está lá com o pezinho do seu cliente para ajudá-lo, para tratá-lo com a reflexologia, faça o trabalho do iceberg, desenvolva, busque a causa, você encontrando a causa, você vai tratar o núcleo, trabalhando o núcleo, o efeito que é a dor que o seu cliente lhe trouxe, não há por que ficar lá. Ou seja, dores, como a gente tem emocionais de fibromialgia, dores de depressão, que a gente tem tratado aqui com muito êxito, dores de ansiedade, insônia e tantas outras mais. Quando a gente trabalha o núcleo, entendendo o recado que ela está lhe dando, o recado que ela está nos dando, você consegue melhorar em muito o seu cliente. Então, é este o recado para você, nesse nosso primeiro episódio dessa série de vídeos Conexões. Valeu? Gostou? Bacana! Seja muito bem-vindo, bem-vinda! Se você gostou, deixa aquele joinha legal, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal se você não é inscrito. E nos vemos no próximo episódio de Conexões. Valeu? Até mais! Tchau, tchau!